Seja a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive Os céus abertos, hoje eu vou conceitar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui As suas mãos, seu poder sobrevive A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três